Essa é a história do Neguinho Poeta. E no anônimo mato ele vivia, cultivando a flor da ilusão. E assim como todo bom sonhador, havia uma musa em sua vida. A quem ele sempre presenteou, com frases que jamais foram ouvidas. Neguinho, o poeta, neguinho, o poeta, neguinho, o poeta. Neguinho, o poeta, neguinho, o poeta. Pelo mundo todo prosa navegou no mar de rosas, abusou da perfeição. Tornou o feio bonito, transformou o mundo aflito em amor e união. Neguinho, o poeta, neguinho, o poeta. Neguinho, o poeta, neguinho, o poeta, neguinho, ai, 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 o poeta, neguinho, o poeta. O neguinho era um poeta sonhador Sonhava como alguém jamais sonhou E no anônimo mato ele vivia Cultivando a flor da ilusão E assim como todo bom sonhador Havia uma musa em sua vida A quem ele sempre presenteou Com frases que jamais foram ouvidas Peguei o poeta 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 Peguei o poeta